As coisas que me riram, alguém que já teve problema com a NET em casa, a NET, TV a cabo? Quem já teve problema? Todo mundo, né? Vou passar um toque pra vocês que eu fiz isso. Porque pobre é foda. Quer ter TV a cabo em casa, mas não dá. Eu assinei o pacotinho mais barato da NET, que era 120 reais, aí pegava 5 canal. Globo, SBT, Record Band e TV Senado. E eles te oferecem um puta coisa e não vem porra nenhuma. Me oferecei, juro que isso aconteceu, me oferecei 70 canais, internet wireless no mundo, inclusive onde eu tava, inclusive aqui. 70 canais, e não pegava essa porra toda. E eu acho que todo pobre, se não fez, tem que fazer isso. Você liga na NET pedindo pra cancelar, mas você não quer cancelar. Onzem das armas que ele tem, vocês vão negociar o valor. Porque você gostou, né, pobre do caralho, né? Minha conta de 120 foi pra 230, eu falei, tá errado isso aí. Só que você tem que ligar a NET, puto, puto, você tem que se acordar, puto. Sabe, você se acorda, puto, febre de ressaca, com cu doendo. Você tem que ligar, puto, lá. Eu liguei, eu falei, é da NET, mas eu falei, eu quero cancelar essa bobão que é aqui em casa. Por que? Eu falei, sim, minha senhora, porque você me ofereceu 70 canais, não tá pegando isso, 70 canais. E aí, quer o wireless pra pegar no mundo inteiro, inclusive aqui em casa, não tá pegando essa porcenta aqui. Ela me falou, senhor, não falo que eu ia educar, senão que essa ligação tá sendo gravada. Eu falei, foda-se pau no seu cú. Eu já gravei, falo, não posso gravar a porra do entrevista pro celular. Então eu quero cancelar. Ela falou, por que? Eu falei, eu já lidei isso, minha senhora. Você me ofereceu 70 canais internetuais pra pegar no mundo, inclusive quando eu tava aqui, não tá pegando essa porra aqui. E minha fortuna tá cara pra caralho. Ela foi baixando. Aí de 220 foi pra 150. Eu falei, cara, eu quero falar essa porra aí. E foi passando de setor pra setor, e eu xingando, e passando de setor pra setor. E foi descendo o valor, tava 120, 110, tava 80 da pila. E eu vencendo. Minha meta naquele dia era zerar o chefão da NET. Eu falei, eu quero zerar, eu quero que na NET venha escrito na minha fatura, baixa renda. Cheio de zerinho. E fui passando, e o pau... Só que a última mulher que me atendeu, era o chefão. Ela era muito puta da cara. Sabe, muito... Foi passando o nível, ela atendeu, e eu tava com o peito parecia uma pomba. Ela atendeu, eu falei, eu quero cancelar. Ela falou, pau no seu cú. Eu falei, moça, mas não tava sendo gravado. Ela falou, tava, mas acabei de apertar a pausa aqui, ô seu otário. Eu falei, então vai tomar no cú, sua porcê, tudo é do caralho. Aí eu comecei a erguer pra 10. Ela falou, o que dizer que ela falou? Minha senhora, não pega os 70 canais, caralho. E a internet não é o ar, isso não pega nem no lugar do doutor, nem inclusive do mundo, caralho. Ela falou, mas senhor, o senhor tá querendo burlar a lei, eu acabei de ver no sistema, que tá pegando os 70 canais na sua casa. Eu falei, não tá, ela falou, tá, não tá. Eu falei, fica no telefone, sua caralho. Sua filha da puta. Fica que eu vou contar. Jura que eu fiz isso. Eu tava com tempo no dia, então eu fiz isso. Eu fiquei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E pegava os 70 canais. Só que 20 deles é do canal do Boi. 12 de vender tapete. E o resto é do pastor Valdomiro. E o resto é do canal do